Olá, queridos do segundo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Olá, pessoal, muito bom estar aqui de novo e hoje nós vamos começar uma unidade nova, não é mesmo, professora Denise? Sim, professora Denise, fiquei super animada com essa nova unidade. Ai, esse livro traz cada coisa tão legal que a gente está fazendo, não é mesmo? Olha só, pessoal, a unidade 5, pousando para foto, na página 62 e 63. Abre lá, gente, na 62 e 63. Vamos observar essas fotos? Olha só, o que é essas crianças que estão fazendo agora? Eu acho que elas querem dizer para a gente que todo mundo pode se expressar de várias formas. Eu também acho. E daí eles registraram essa inscrição, isso, no meio de uma foto. Olha só, gente, que engraçado. Estou adorando. Se vocês quiserem, vocês podem repetir umas carentas aí na casa de vocês. É, porque é muito legal fazer carentas. Então, gente, a gente é um ser todo articulado, a gente pode fazer várias poses, a gente pode usar os movimentos do corpo, a gente pode fazer imagens, brincar de estátua e nosso corpo todo se movimenta, né? Sim. Nós temos dedinhos, a mão, braço, pernas, mais dedinhos, né? O nosso rosto, que nem as crianças exploraram a parte do rosto, né? Essa boca, por seu nariz, muita boca e colocar mais aqui para estar completando. Então, nosso corpo todo é nesse movimento. Nosso corpo todo se atipula. Exatamente. Mas a gente não anda por aí dizendo, oi, professora Denise, todo mundo com você? Ah, depende, né? A gente fica refogada, porque a gente fala, e aí? Mas, normalmente, a gente não exagera tanto assim. A gente tem alguns movimentos cotidianos, né? Que são esses, que a gente, né? Falou muito bem, não quer mais. A gente pode acertar na sua cadeira, né? Quando a gente é criança, vocês crianças, a gente se mexe um pouco mais, né? A gente tende a se empolgar e a pular. Às vezes, eu estou dando aula remota, aula online, a criança está dançando, está contando. Está fazendo tarefa para a câmera. Tem, o pessoal que já está aproveitando, adiantou a unidade, né? Olha só, a gente tem uma imagem aqui na página 64. O que será que essa menina está fazendo? Será que é uma pose? Ou será que ela está mostrando alguma coisa no céu? Ah, mas tem uma outra pessoa aqui na foto, que se eu não me engano é com uma câmera. Isso, está tirando foto dela. Isso mesmo. Mas, eu digo, será que ela queria mostrar alguma coisa com essa pose? Tipo, olha só. Ou não queria mostrar nada, era só um movimento por si só. O que será? Repare que a menina está com os braços levantados, a cabeça e o tronco curvados para trás e uma perna na frente da outra. Em casa, em um passeio ou uma festa, as pessoas geralmente tiram diferentes fotos e fazem poses específicas para a imagem que será registrada. Tem uma ideia, professora? Tem. E aí, o que é? E se a gente fizesse esse exercício da 65, bolando duas poses bem legais? Nossa, seria muito da onda. Isso. Faz uma pose, tira foto, daí coloca aqui nessa foto e coloca aqui e a gente pode ver o que eles fizeram. O nosso encontro é até bom. O que eles acham? Não, e tem até um exercício aqui na 66 que é uma sequência da imagem, né? Isso. Então, eles perguntam assim, quais partes do seu corpo aparecem em cada fotografia? Eles estão dobradas ou esticadas? Você faz careta? Registre sua resposta nas linhas a seguir. Ah, isso mesmo. Então, de acordo com a foto, a gente responde aqui. Exato. Você pode fazer várias poses, pode ser bem diferente, pode ser, enfim, você pode criar várias imagens, fazer caretas e depois você vai escrever. O braço direito estava esticado, a perna esquerda estava levantada. Eu fiz assim com o nariz. Nossa, vai ser muito bacana. Vai ser muita coisa para conversar, não vai ser uma aula, hein? Que bravida. Muito bom. Olha só, as fotografias mostram como somos e porque evidenciam nossas características. Você gosta de tirar fotos? Ah, eu gosto de tirar fotos, sim. É? Gosto. Como se sente ao olhar sua imagem em uma foto ou no próprio espelho? Ah, se a foto não ficou boa, eu lavar. Eu só fico com as fotos bonitas. Acontece uma coisa estranha comigo, não sei se acontece com você ou com vocês. Acho que com vocês não, mas a gente se arruma perto do espelho, né? A gente dá aquela coisa da barriga, da... Quando você está passando assim na rua e vê aquele espelho ali, aquela porta que faz aquela... Técnica de reflexo, né? Técnica de reflexo. Técnica de dedos também. Mas se não me pica, a gente vai achar. E fala, nossa, eu estou descapitada nesse jeito. Meu Deus, eu estava assim o dia inteiro e não vi. Agora, essas fotos às vezes te pegam distraída. Você não tem como se arrumar. E daí você olha aquela imagem e fala, nossa, essa sou eu de verdade. Sem me arrumar. E daí me dá uma coisa na cabeça assim, de falar, nossa, essa é minha imagem. Eu não sabia direito como eu era. Não é porque eu estou vendo você. Você está me vendo? Eu não estou me vendo. Não. Mas daí na foto a gente se vê. A gente acaba se vendo. Se reconhecendo. Vocês gostam de tirar fotos? De se olhar na foto? Eu acho que sim. Eu também. Eu também. Eu também acho. Bom, aqui, professora, no Construindo Conhecimentos, a gente tem um quadro do Dica Volcante que chama Dança. Olha só que legal, de 1970. É, a gente estava falando de um movimento. Que tal a gente fazer um movimento ritmado, não é mesmo? Isso. E tem uma característica, porque é uma imagem parada, é um quadro, não é um filme que as pessoas estão dançando. Mas, no quadro, nessa imagem parada, a gente percebe que eles estão em movimento. Ah, sim. Olha só. Se a gente for vendo cada pessoa, cada indivíduo que compõe esse quadro, a gente identifica o que está acontecendo aqui. Hum. Olha só. Observe um pouquinho. Veja que nós temos pessoas tocando instrumentos. Isso. Elas estão paradas, mas a gente sabe que elas estão tocando. Exatamente. A gente, nós temos, de um lado, pessoas batendo paus. Hum. Ou seja, acompanhando o ritmo da música. Isso. E nós temos outras pessoas que estão dançando. Dançando. Estão se movimentando. É um quadro inteirinho, cheio de movimentos. Olha só, pessoal. Que incrível isso. Na 67, tem bastante coisa legal para olhar essa imagem. Bastante detalhadas. Cores. Dois. E ela traz uma frase muito interessante aqui embaixo, né? Na dança, ocorre a transição entre as poses. Ou seja, a passagem de uma pose para a outra, ou de um movimento para o outro. Então, quando eu to dançando, eu vou fazer quase um quadro. Eu vou fazer cinza também. Depois de fazer. Não, a gente já tá fazendo a continuidade dos movimentos. Muito bacana isso. Vocês gostam de dançar? Eu adoro dançar. Ah, eu gosto de dançar sim. Eu gosto de colocar uma música bem alta em casa. Mas aí, a gente se diverte. Uh! Queridos, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu gostei bastante. Ah, não temos muito o que falar de dança ainda. Eu, pelo menos, sou fã do dança. É isso aí. Então, na nossa aula remota, a gente vai continuar o nosso assunto. E falar um pouco sobre o exercício que vocês vão fazer com as fotos. Isso mesmo. Quero ver poses bem legais e bem criativas. Tá bom? Então, é isso. Um abraço. Um beijo pra vocês. E até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Beijinho.